Música Foi assinado nesta quinta-feira no gabinete do governador José Ivo Sartori o decreto que regulamenta a promoção, proteção e recuperação da saúde pública. De acordo com o secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação, a atualização no texto deixa claros procedimentos para fracionamento e porcionamento de produtos de origem animal. Esse decreto traz uma harmonia, um melhor entendimento do que é processo industrial e do que não é processo industrial. Na verdade, o controle e a fiscalização de estabelecimentos que tem o processo industrial é feito pela Secretaria da Agricultura, onde não há esse processo industrial no varejo, a vigilância sanitária que faz a fiscalização. Então é exatamente isso, o fatiamento, o porcionamento, que não tinha uma clareza de entendimento, agora a partir do decreto fica claro que isso não é processo industrial porque não mexe nas características, não altera as características organolépticas dos alimentos. Então, a partir de agora, esse decreto traz exatamente esse entendimento e essa harmonização para que os setores aí possam trabalhar de forma adequada. até agora, esse decreto realizado muitaspler! Nesse nosso canal é o tráquecimento todo Okay! Hoje em dia! Ela é um exercício pra mim floating e joining a ficar novas para derrubar novas! Está boa aего! Nãolane, mas pode serkin ecríbamos nosso deputada! Estamos lá em dia! Agora vai ver melhor!